Olá, pessoal, tudo bem? Sou Viviane Show, um prazer estar aqui com vocês. Faço parte do canal Gourmet CG10, um grupo composto de profissionais, amigos do vinho, da gastronomia, de bebidas espirituosas, e por meio desse veículo, eu estou aqui para divulgar com vocês as novidades do mercado, dos vinhos, da gastronomia, tudo que for interessante. Gourmet é um termo de origem francesa e refere-se a tudo que envolve uma boa bebida, uma boa gastronomia, tudo que pode ficar melhor. Resumindo, gourmet é uma palavra versátil, mas que para chegar até a palavra gourmet, ela tem muitos detalhes que são essenciais, como a fonte de tudo. Por exemplo, não podemos ter, não existe a palavra gourmet se nós não cuidarmos dos nossos recursos naturais também. Faz parte, é importante a gente ter essa visão, que para chegar a essas coisas boas da vida, a fonte é tudo, precisa ser mantida. Então, uma coisa que eu preservo muito é a parte de cuidados e respeito à natureza. Aqui vamos sempre falar sobre as novidades do mercado, no Brasil, o que acontece no Brasil, eventos, produtos novos, lançamentos, restaurantes, tudo que envolve a palavra gourmet. A ideia do grupo é transmitir, trocar, compartilhar as experiências desse setor. Vamos falar agora um pouquinho da Serra Gaúcha. O hotel Castelo St. Andrews foi renovado e está sob nova direção. Cada fim de semana de dezembro terá um evento diferente. Do dia 7 a 9 de dezembro acontece um evento com jantar harmonizado da Moët Xandu. No próximo fim de semana, do dia 14 a 16 de dezembro, é a vez da Vôve Clicô. E acontecem diversas programações no Natal e Réveillon. É só você acessar o link do hotel e programar. E ainda tem passeios a vinícolas. Esse é um detalhe muito interessante. Um excelente programa para casais, inclusive. Agora o momento de falar grego. A importadora Mistral traz diversas novidades de vinhos da Grécia. E o interessante é que tem um preço bom, acessível, e tem surpreendido bastante o paladar brasileiro. Vou citar aqui cinco sugestões. Monograf Moscofileiro, 17, Gaia. Um branco da região da Mantinha, que lembra um Gewürztraminer, porém mais salgado e com grande mineralidade. Segundo, Monograf Asertico, 16, Gaia. Branco da ilha de Santorini, de uma uva para tomar de joelhos, que rivaliza com os melhores brancos do mundo. Salgado, intenso, mineral e soberbo. A Giotico Bottari, 16. Tinto, um geral leve do sul da Grécia, mas que nessa versão da uva pelo produtor Bottari, ganha uma boa complexidade. Na Osso Bottari, 16, foi produzido na Macedônia, com uma uva diferente, chamava Chinomavro. Guarda uma semelhança com alguns vinhos italianos, como os barbarescos. Um acontecimento em São Paulo, o Happy Wine, todas as terças-feiras, está acontecendo no Trabuca Bar. E é o som de jazz, com uma seleção de vinhos em dobro. A cada compra de garrafa da importadora Grand Cru, você recebe uma delas em dobro. A seleção são vinhos dos Estados Unidos e da África do Sul. O Strasbourg Trio faz a trilha sonora do ambiente. Aos amantes de vinhos e jazz, uma boa opção para curtir esse mês de dezembro em São Paulo. Bom, a cada episódio, nós vamos ter surpresas nas edições, muitas vezes teremos entrevistas, convidados. E, como a gente está no setor da gastronomia e vinhos, sempre temos algum apoio de alguma importadora. Hoje, nós estamos aqui com a importadora Semidouro, que nos beneficiou com uma garrafa de vinho chileno, Salvinho Blanc. Bom, o Parrone, da região da Leida, da Lida Leida, foi aprovado. Ele está uma delícia. Tem notas de frutas cítricas, pera, massa verde. Seus aromas são bem persistentes. Ele é um vinho que eu indico, da importadora Semidouro. Restaurantes do Grupo Mancini dão benefícios para quem usar o sistema Amex. Para quem utilizar nos restaurantes o cartão, ganha brindes, como vinhos, feijoada, pizza em dobro, jantares. Até junho de 2019 acontece essa parceria. A Vinícola Góes lança a linha de espumantes Saint-Tropez. Temos a versão Brut, Brut Rosé e Moscatel. Agora eu vou abrir a versão Brut Rosé para vocês verem um pouquinho a delicadeza e as borbulhas finas que ela gera. Vamos lá, então. Nesse ano, vou falar um pouquinho da Vinícola. Nesse ano, a Vinícola completou 80 anos e foi um ótimo momento para lançar esse produto. Enfim, espumantes são para celebrar a vida, celebrar bons momentos. E ainda temos uma Vinícola que é 80 anos, totalmente familiar, desenvolve produtos com tanto carinho, tanto cuidado, tanta dedicação. Vamos lá? Sem barulho. Ai, sem barulho. Tem que ser sem barulho. Foi com barulho. Mas é isso aí, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos servir mais um pouquinho. Eu quero aqui mostrar as borbulhas. Esse espumante, eu já provei, que eu conheci na Vinícola a nossa estreia, mas olha só como ela é rica em borbulhas. Maravilhosa. Ela tem muitas notas de frutas vermelhas, morango, framboesa. Ele é um espumante que está também muito elegante, vale a pena degustar. É um produto nacional, brasileiro. O preço, R$ 45,00 no mercado. Se vocês quiserem, vocês podem até ir lá na Vinícola, conhecer pessoalmente. Lá vocês conseguem até, de repente, uma promoção de Natal. Uma delícia. Muito refrescante. Um espumante também, que para o verão agora, que estamos chegando, é muito bom de tomar a beira da piscina, beira-mar. Também combina com ceviche, com frutos do mar, com sushi, saladinhas, canapés, entradinhas leves. É uma bebida muito fácil de harmonizar. Combina para recepcionar seus amigos e sua família. E vamos valorizar os produtos nacionais também. Vale a pena. E um brinde ao nosso primeiro episódio do programa Gourmet News. Saúde!